O Jornal agora é sério, quer saber da minha vida? Vai na Macumba. Diretamente da divisão de esportes, eu sou ao lado aqui do diretor de esportes, o senhor Rony Peterson. E aí Rony, tudo bem? Já, Boto. Boa tarde. Rony, a respeito desse campeonato que está rolando aí na cidade, mas qual a participação da prefeitura com esse campeonato? O que você pode nos dizer a respeito disso? A gente está apenas apoiando, né, Boto? Que é o nosso pensamento daqui para frente, de estar apoiando os campeonatos, né? Está fortalecendo o pessoal até essa ideia aí, que essa ideia que estão plantando aí, ela cresça, para que possam os campeonatos acontecerem e a gente da prefeitura patrocinar, ajudar, apoiar, né? Para o ano que vem, para a gente dar uma mudada aí, nunca abandonando, claro, né? Os campeonatos, mas está dividindo um pouco essa participação aí entre prefeitura e os clubes, né? Para que seja mais viável, até você sabe disso, né? O nosso recurso é muito pouco na cidade, o nosso recurso é complicado, né? E a gente quer fazer uma parceria legal para que o ano que vem a gente consiga fazer isso entre clubes e secretaria. Então quer dizer que a participação de vocês nesse campeonato aí é apenas o apoio? O apoio, o apoio. E é isso que vocês querem que aconteça ano que vem? Exatamente. Que eles mesmos, que os clubes se organizem e montem os campeonatos? Exatamente, vamos conversar, né? Como que seja a parte mais viável, né? Para que a gente não fique sempre desse jeito que está passando esses anos aí, né? Não conseguindo finalizar os campeonatos, então assim, a gente criando uma parceria legal, eu acho que o negócio flui melhor, até porque também a gente ia olhar um pouco mais pelas nossas crianças, né? Aí do sub-13, sub-15, sub-17, para que possa ter um futuro melhor essa molecada com a gente aí, né? É um pensamento do governo da gente estar até investindo legal nessa molecada para estar representando bem a nossa cidade. Quer dizer que vocês vão se dedicar a 2015 exclusivamente à molecada? É um pensamento, Guto, é um pensamento que a gente quer se dedicar bem a essa molecada, sim. Mas eu volto a dizer, nunca abandonando também os adultos, né? Sempre estar na parceria com eles para estar sempre promovendo alguma coisa legal, mas sempre estar fazendo uma parceria legal, né? Para que a gente não abandone ninguém. Essa é a vontade do governo, né? A vontade nossa de a gente nunca estar abandonando ninguém. Sempre estar fortalecendo os eventos. Quem vai organizar o campeonato do ano que vem, né? Então, isso a gente vai até sentar o ano que vem, marcar uma reunião com os clubes, para que a gente possa estar conversando legal, né? Para que consiga abranger todos os campeonatos de uma forma, como eu volto a falar, uma parceria entre a secretaria e entre os clubes, né? Para que ninguém saia no prejuízo, saia todo mundo feliz. Certo, vocês não querem passar por aquilo que vocês passaram aí neste ano, né? Exatamente, Guto. Aquelas confusões, vocês tendo que punir aí amigos, né? Porque fora de campo vocês são amigos. Exatamente. E aí aquela confusão, um querendo que vocês punem, o outro não. E fica aquela pressão, aquela confusão no campeonato, vocês não querem mais isso. Até porque eles querem pegar esse trabalho, né? Isso. Se dedicar a outras coisas, a outras modalidades, né? Porque o Juventus não sai do futebol, né? Para que a gente consiga, né? Essa é a vontade do governo, né? Que a gente consiga, né? A nossa vontade da secretaria, a vontade do nosso prefeito, né? Que a gente consiga desenvolver umas outras modalidades. Que a gente consiga melhorar umas outras modalidades. Para que aconteça mesmo. E você está representando o município para fora em outras modalidades. Não só no futebol. Claro, sim o futebol. Mas tendo também em outras modalidades, você entendeu? Fora futebol, hoje, no futebol não existe outra modalidade. A gente não consegue, né? Priorizar. Porque a gente... Esse é o pensamento. De mudar e conseguir fazer outras modalidades. Tá certo então, Rony. E eu quero também deixar você a par aí que sábado, dia 22, a gente vai estar promovendo um festival promenor em Juquitiba. Sub-11 e sub-13. Vamos ter aí entre 6 e 7 jogos com essa garotada de sub-11 de 11 anos até 13 anos. Isso vai ser onde, Rony? No José Geraldo. No Campão? No Campão. No promenor e no Campão? Exatamente, na parte da manhã e na parte da tarde. Legal. Vamos estar convidando o pessoal aí, vai ter uma premiação legal pessoal, o lanche para essa garotada, para a gente fazer, já começar a incentivar essa molecada a ter alguma coisa diferente para o ano que vem aí. Tá certo. Rony, valeu aí, muito obrigado pelas suas informações e uma boa tarde. Valeu, Guto. Rony, valeu aí, muito obrigado pelas suas informações e uma boa tarde. Rony, valeu aí, muito obrigado pelas suas informações e uma boa tarde.